Babando, eu sou taurina, né? Uma tortura, uma tortura maravilhosa. Eu tava aqui, já falei, quando vier a câmera em mim, eu vou estar com o macho de gravar agora. Tudo bem, seu, 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 seu. Que isso, mano. Ser um arrozinho, eu compro. Gente, eu não tomei café quando me disseram, o Rony sempre tem uns negócios. Vou tomar café, não. Ai, ai, ai. Ai, que beleza. Curti. Eu queria saber o seguinte, já sei até qual é a resposta. Ah, nós vamos continuar comendo. É, mas qual foi? Comei uma maravilha, vou dizer. Ale, qual foi o ator? Pelo amor de Deus, o que é isso? Ufa, não caiu na roupa, mas... Que bom. Não é, querida minha amiga? Muito querida. Obrigado, Ale. Obrigado por você, meu amor. Obrigado por a convite.